Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto. Boa noite, Yolanda. Você de casa, direto da redação. Vamos com as principais informações do setor policial no final de semana, aqui em Matão. Roubo a carro em Matão. O roubo, uma mulher de 26 anos, foi abordada com seu veículo HB20 na Avenida Bortolo Biava, desculpem, Nova Matão, no Parque Ecológico. O criminoso anunciou o roubo e levou o carro. O carro foi encontrado pouco depois, abandonado, no bairro Pinheirinhos. Eita, mais um roubo. Roubo a entregador de gás. Ele estava de moto entregando gás. Foi abordado por dois bandidos que levaram dele R$ 13 mil. O que é isso? R$ 13 mil. A abordagem aconteceu na Avenida Marquesã. Ele retornava aí, quando, de um estabelecimento comercial, quando tudo aconteceu. A polícia não tem pistas em relação a este roubo. Roubo a residência também. Na manhã de sexta-feira aconteceu esse roubo. Nós recebemos a informação durante o final de semana. Foi ali na 15 de novembro. Próximo ali, empresa Bambose. Ladrões invadiram uma residência. Pelo menos três invadiram. Levaram joias, utensílios domésticos e um aparelho de celular. Sem pistas em relação a este roubo também. A empresa, em abordagem a um veículo, a polícia localizou atrás do veículo cilindros, sabe? De oxigênio para solda e também mangueiras utilizadas. Do mesmo fato, em soldas. O motorista, peguei de um amigo, pensei de um amigo, tal, tal, coisa. Depois descobriram que tudo não passava de produtos furtados. Ele foi levado até a delegacia, mas não apareceu a vítima. Sem vítima, difícil, né? Mas aí a polícia puxou o DVC do moço rapidinho ali, viu que ele era procurado pela justiça por crime cível, né? Crime cível. Provavelmente pensão alimentícia que ele não tenha pago. Acidente entre duas motos. Vejam as imagens aí de um internauta que passou pelo local e fez imagens. Esse acidente aconteceu na Ludwig X, na rotatória ali próximo ao Posto Laranjão. A pancada foi feia, hein? Duas motos por ali. Uma delas conduziram por uma moça de 22 anos, a outra por um homem de 44 anos. Os dois ficaram feridos, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao hospital Carlos Fernando Malzoni. Mas ninguém se feriu com gravidade. Ainda bem, né? Apenas aí escoriações, ferimentos de natureza leve nos dois condutores da moto. A moça de 22 e um homem de 44 anos de idade. Acidente, carro e poste hoje pela manhã no portal Terra da Saudade. Segundo a condutora do carro, uma jovem, ela disse que um caminhão avançou o sinal de páreo. Ela foi desviada, perdeu o controle e bateu de frente em um poste. O poste foi danificado, né? Caiu o veículo também, ficou bastante danificado. Aí fica a pergunta, quem paga esse prejuízo, né? Quem paga esse prejuízo? Por sorte, a moça sofreu apenas ferimentos leves, apenas escoriações. E hoje pela manhã, né? Quando começou o Jornal das Saudades, começou já a pipocar informações aqui. Avenida São Paulo e Avenida Trolese, gente derrubando motociclistas um atrás do outro, fazendo com que o carro batesse. Vejam as imagens aí primeiro da Avenida Trolese. A Avenida Trolese aí entre a escola Roberto Velto, sabe? Aquele semáforo e também ali o rio, né? Três acidentes foram registrados nesse local. Dá uma olhada os carros batidos aí. Foi carro que bateu no sarjeto, é carro que bateu na traseira de carro. Por quê? Pisava no freio, gente. O carro parecia um jet, um esqui, né? Esqui da neve. Ia deslizando e batia no da frente. Não teve como fazer nada nisso daí. Não teve como fazer nada. Muito óleo na pista. As informações dão conta de que um ônibus derrubou todo esse óleo aí na pista. E óleo no asfalto é um perigo. Pra moto, porque joga no chão. E pra carro, porque bate um atrás do outro, né? Foi frear, não conseguiu. Tem também na Avenida São Paulo. Na Avenida São Paulo, pelo menos cinco motociclistas caíram na manhã de hoje na Avenida São Paulo, próximo ao Leoposto Peixoto, pelo mesmo problema. Óleo na pista. Óleo em cima do asfalto. Óleo diesel. Não é óleo de lubrificante, não. Óleo diesel. O asfalto fica um sabão. Não é com a chuva que deu. Hoje fica mais escorregadinha ainda, né? Não temos informações de algum ferido com gravidade nessas quedas. E também no acidente de carro, ninguém ficou ferido. Mas nas quedas de moto, nós não tivemos informações se alguém se feriu ou não. Esperamos que não. A Defesa Civil interditou alguns locais aí. Jogou o Serrais. Deu uma limpada aí pra poder facilitar a vida dos motoristas e dos motociclistas. São essas as informações de hoje direto da redação. Voltamos amanhã, não. É feriado, né? Agora é só na quarta-feira com muito mais informações. Abraço a todos. Até quarta.